Eu confesso que eu nunca fui grande fã do Bob Esponja. Porque quando ele explodiu e fez sucesso, eu tava naquela fase, que é a pior fase da vida. É a pior fase da vida, que é a fase que você quer se posicionar como adulto. Tem um monte de gente aí que não assume que gosta do meu canal, porque ele quer se provar adulto. Então, aí quando o Bob Esponja começou a explodir, eu devia ter ali uns 16, 15 anos, e eu meio que dei uma refutada no Bob Esponja. E hoje eu me arrependo muito. Por quê? Porque hoje eu tenho 32 anos na cara e o que eu mais quero é assistir coisa de jovem. Então, vamos hoje descobrir curiosidades sobre o Bob Esponja, que você talvez não saiba. A equipe de Massachusetts preparou algumas curiosidades que muita gente não faz a mínima ideia. Primeira curiosidade. Foi criado por um homem chamado Stephen Hillenburg. Ele era professor de Biologia Marinha. Olha só que maneira. Ele foi e criou um desenho de um Bob Esponja, de uma Esponja Marinha. E ele, infelizmente, faleceu em 2018, aos 57 anos, porque ele tinha aquela mesma doença do Stephen Hawking, né? Que é a Ella, né? Que é o... eu esqueço o nome, a miniotrófica do... a doença lá que... que é doença do... Lugaric. Lugaric disease, é isso aí. Esse aqui era o criador, olha só. Que bonitinho. Ele segurando o Bob Esponja, gente. Pô, ele é novinho, cara. É, esse era mais antigo, né? É. É de quando o Bob Esponja? O Bob Esponja é de 1999, Bruno. Foi quando ele estreou. Caraca, mano. É, eu tinha 11 anos de idade, mas só fez sucesso no Brasil alguns anos depois. Não foi, tipo, instantâneo, não. A história é como ele apresentou o Bob Esponja lá na reunião com os executivos, que cês sabem que é assim, né? Que funciona. Naquela época não tinha YouTube. Ele não podia desenhar com os parça e botar no YouTube e ver se dava view. Que nem a Galinha Pintadinha, que os caras botaram no YouTube lá, foram fazer uma reunião, quando voltaram tava um milionário. Quê? É, muito bizarra a história da Galinha Pintadinha. Mas o Bob Esponja, ele foi fazer uma reunião pros responsáveis lá pela televisão. Aí ele foi com uma camisa florida havaiana e tal, né? Que ele tinha esse estilo. Levou um aquário, que tinha uma... um Bob Esponja e um Patrick, que ele colou assim na lateral do aquário. E começou o discurso. Começou a falar que quer ser o programa e tal. Aí um executivo saiu no meio. Que ele... imagina, sério, imagina a reunião. Do cara chegar e falar... Então, vamo fazer um desenho. Que vai ser uma esponja do mar, só que ela é quadrada. Usa calças. Mora num abacaxi no fundo d'água. E o melhor amigo é uma estrela do mar. E aí você tem uma lula, que é tipo rabugento, que nem uma lula é. Pensa os caras ouvindo a ideia. O cara saiu no meio. Aí o executivo saiu no meio, ele continuou dando a ideia. Do nada volta o executivo e fala... Tá bom, bora fazer isso aí. Pra quem não sabe, isso aqui é uma esponja do mar. Mas não é quadrado. Pois é. Ele, no início, o Bob Esponja até era nesse formato. Mas aí depois ele percebeu que ficaria melhor se ele fosse quadradinho. E ia ficar mais bonitinho. É por isso que os pais dele são assim... É, olha os pais dele. Os pais dele são, de fato, esponjas do mar normais, ó lá. Agora, vocês sabiam que o nome do Bob Esponja não ia ser Bob Esponja? Ia ser Menino Esponja. Sponge Boy. É, ia ser... Porque é Sponge Bob, né? Bob Esponja. Ia ser Sponge Boy. Menino Esponja. Ia ser meio bosta, né? Pensa tu hoje em dia, tipo, faz aí a voz do Menino Esponja. É um nome meio ruim. Não, mas aqui no Brasil eles iam trazer pra Esponjinha. Ia ser alguma coisa assim. Ia ser alguma coisa assim. Vocês não sabem que o livro Little Women, que é... Saiu o filme recentemente, um dos maiores clássicos da literatura norte-americana. Little Women, traduzindo literalmente, são pequenas mulheres. Mas não é isso que em inglês quer dizer. Aí traduziram pra adoráveis mulheres, que é exatamente o que quer dizer. Adoráveis mulheres. Mas sabe qual é o nome do livro no Brasil? Mulherzinhas. Então aqui, ó. Esse aqui era o Sponge Boy. Olha aí, primeiro rascunho do Bob Esponja pra vocês. Sponge Boy, ele tinha algum problema, né? Dá pra ver. Não parece que ele tá comendo e ao mesmo tempo ele quer falar e ele... E acabou que não foi Sponge Boy, porque já tinha uma marca de desinfetante. Era desinfetante? Esfregões. Esfregões. Uma marca de esfregões que era Sponge Boy. E aí eles falaram, então muda pra Bob. E virou o que virou, né, gente? Já são, ó... Jogos, quadrinhos, três filmes, musical na Broadway. Aqui, vocês sabiam que tinha musical na Broadway? Eu não sabia não. Ó, que maneiro. Eu já zerei o jogo de Game Boy Advance. É mesmo, cara? Fatos curiosos sobre Bob Esponja. O Bob... sabe quantos anos o Bob Esponja tem? 32. Errou? 78. Errou. 12 anos. 12. Errou. 21. Ele nasceu, segundo o próprio desenho, em 14 de julho de 1986. Porque aparece nessa licença aqui, ó. Nessa carteira de motorista dele. Então, ele tem 34 anos. Bob Esponja é mais velho que Felipe Neto. Chupa essa, mundo! Eu sou jovem! Já o Siriguejo, sabe quantos anos ele tem? 78 anos! 78! É, aí, ó. Explorador, capitalista. E o Patrick não tem a idade dele, por alguma razão. Não tem. É o único que não tem a idade. Caraca, mano. Eu tô mais impressionado do Patrick ter carteira de motorista e você não. Tá. Mas a gente sabe que o Patrick pesa 56,7 gramas. E o Bob Esponja, 28,3 gramas. Bota teu peso aí na tua carteira de identidade. É, não pode ter. Não cabe. Outra curiosidade. Você sabia que o restaurante do Siricascudo, na verdade, é uma armadilha de lagosta? Ah! Ó. Ah! É baseado numa armadilha de lagosta. Olha só pra isso. Alguém deixou cair no mar uma armadilha de lagosta, eles pegaram e transformaram no Siricascudo. Stonks. Stonks. Outra curiosidade. Lula molusco. Não é uma lula. É o quê? Lula molusco. É um polvo. Porque olha aqui a diferença do polvo para a lula. Tá vendo? A lula, ela é cabeçuda daquele jeito ali, ó. É diferente do polvo. E ele é claramente um polvo. Porque ele tem a cabeça arredondada, ele não tem aquela cabeça de lula ali. A lula tem aquela cabeça toda louca lá, ó. Parece uma flor gigante. O gigante se chama polvo em inglês. Octopus. Octopus molusco. Pfff. O nome dele é squidward. É squid. É lula. Ward. Ward? Squidward. Squidward. É, com A. Ah, squidward. Entendi nada. E uma outra curiosidade. Polvos e lulas possuem oito tentáculos. O lula tem seis. O que remete ao fato de que ele talvez seja inspirado no lula brasileiro. Pfff. Perdeu o tentáculo. Perdeu dois, né. Ó, isso não tá no roteiro, tá? Nada a ver com o clipe, viu? Só que ele perdeu dois tentáculos. Não perdeu um só. Perdeu dois. Outra curiosidade. Em 2011, descobriram um novo tipo de cogumelo que recebeu um nome em homenagem ao Bob Esponja. O nome do cogumelo é Spongiforma Squarpancy. Que seria uma homenagem ao Spongebob Squarepants. Que é calça quadrada em inglês, né. Bob Esponja, calça quadrada em inglês. E esse é o cogumelo que descobriram, que parece um cérebro. Olha só. Que troço esquisito, cara. A natureza faz uns troços esquisitos, cara. Por último aqui nós temos os personagens originais junto com seus animais. Então, esse aqui a gente já viu. Essa é a verdadeira esponja marinha. O Patrick é isso aqui. Ele é o mais realista, né. É simplesmente uma estrela do mar gorda, mas é bem realista. Esse aqui é o Lula Molusco, que na verdade é um polvo. Bom, esse aqui eu acho que se você não sabia o que é um Siri, talvez você esteja vivendo um pouco errado. E essa aqui, que é... qual que é o nome dela mesmo, esqueci? Sandy. Sandy, isso. Sandy. Que, por sinal, tem um nome maravilhoso em inglês e que não funciona em português. Porque o nome dela é Sandy Cheeks. Que seria, em português, basicamente é... Nádegas com areia. Literalmente isso. É como se as nádegas dela sentasse na praia assim, levantasse. Aquilo são Sandy Cheeks. Quando a bunda fica com areia. Não tem tradução em português. Mais uma vez, falando sobre a importância da tradução ou localização. Boa, Bruno. Você gostou desse tema mesmo. E essa personagem aqui que eu não sei quem é. É a filha de Sirigueijo. Mentira. É verdade. A filha de Sirigueijo é uma baleia? Sensacional. E essa? É a professora da... Essa é a professora... Caraca, tendo tudo de Bob Esponja, vocês estão vendo. Senhorita Puff. Senhorita Puff, era isso que eu ia falar. Senhorita Puff, ela é um baiacu. Mas ela tá sempre inchada, é isso? Ela tá sempre com medo. É, ela fez transplante. Porque o Bob Esponja sempre dirige mal. Ela fez transplante, disse o Bruno. Ela tá igual a ele. Entendi. E é isso, gente. Bob Esponja. O quanto você gosta de Bob Esponja? Deixa nos comentários que eu quero saber. Eu tô curioso pra saber a sua opinião sobre Bob Esponja.